achar e levar o dinheiro sujo pra ele, sabe o que eu tenho, vovô, guardado comigo? sabe o que eu tenho guardado comigo, vovô? um milhão em dinheiro sujo ótimo, então você vai colocar seu pano em prático de longe eu vou filmar, vou tirar foto e você não vai levar tudo isso não, senão vai dar muito na cara, certo? não, eu vou levar 400 mil fala que você roubou de um cara que tinha muito dinheiro um carro, um carro, um carro de pulseirinha dá mais ou menos 300 mil eu vou falar que eu roubei um carro e uma moto ótimo, aí ele vai fazer você aproximar mais vezes exato, mas aí o problema é o seguinte se por um acaso eles te pegarem filmando isso acabou então, eu acho que antes de a gente fazer isso hoje, antes de a gente fazer hoje isso eu acho que a gente precisa levar já as provas que a gente tem pro Carioca senão a gente vai perder todas as provas não, mas você acabou de contar pra mim o que você tem, cara, certo?